São 7 horas e 56 minutos e um projeto de lei no ABC Paulista autoriza o enterro de animais de estimação junto com os donos ou em sepulturas de familiares. Antes de ser aprovado, ambientalistas já alertam para os perigos de contaminação com essa prática. Animais de estimação costumam estar sempre ao lado do dono, mas e quando eles morrem? Muita gente não sabe o que fazer com o corpo do animal que por quase toda a vida acompanhou o dono. Mas eu creio que deve ter algum lugar para enterrar, porque as pessoas geralmente jogam, fazem um buraco no meio do mato, enterram ali ou até jogam nas estradas. Um projeto de lei apresentado na Câmara de São Caetano do Sul no ABC Paulista pelo vereador Ubiratã Figueiredo visa autorizar que animais de estimação sejam enterrados em cemitérios públicos com familiares do dono. Os custos seriam de um sepultamento normal. É estranho, né? Você sente errado com o próprio bicho? É esquisito. Uma polêmica que para este engenheiro ambiental vai muito além de escolhas. Os animais, eles têm alguns micro-organismos patogênicos diferentes dos seres humanos e podem ocasionar um risco ao solo, ao lençol freático e essa proliferação dos micro-organismos patogênicos também. A gente tem toda a parte de logística também e de superlotação dos cemitérios hoje em dia. Cidades do interior de São Paulo enfrentam a superlotação de cemitérios, sendo obrigadas a improvisar para garantir espaços. O especialista lembra que a situação dos cemitérios públicos já é precária e o sepultamento dos pets deve ser feito em locais mais adequados. Principalmente a cremação, uma cremação controlada, ela é muito mais eficiente hoje do que o enterro mesmo do seu pet. Em São Bernardo do Campo, bem próximo de São Caetano do Sul, onde tramita o projeto de lei, foi construído há 17 anos o primeiro crematório de animais da América Latina e já foi considerado o melhor do mundo. Os preços variam de R$ 900 a até R$ 5 mil. Aqui no crematório de animais, as famílias podem contratar serviços que vão desde uma cremação coletiva, onde elas não têm acesso a cinzas, ou então escolher uma urna com a miniatura do animal que pode ser levada para casa. Quem preferir tem a opção de comprar um espaço como esse, que pode ser visitado quando a família quiser. Para o responsável pelo espaço, o processo de cremação é ecologicamente correto. A gente fez muitos estudos, do ponto de vista não só aqui nacionalmente, mas internacionalmente. E chegamos à conclusão que a melhor destinação final, na hora dessa despedida, para levar o corpinho do seu melhor amigo, é realmente a cremação. O projeto de lei ainda será encaminhado para votação, para só então ser aprovado.